Ele chegou recebido com festa. Para muitos torcedores, é um sonho sendo realizado. Rapaz, o maior ônibus que está rodando hoje no futebol brasileiro é o do Vila Nova. Então, é uma satisfação enorme da torcida do Vila poder contar com isso. Muito imponente, né? Agora mostra a força do Tigrão, né? Finalmente o Vila Nova tem um ônibus zero quilômetro. E não é qualquer um. O veículo tem capacidade para 54 passageiros, dois andares, poltronas super confortáveis e está avaliado em um milhão de reais. Eu tenho a coragem de dizer que é o mais moderno do futebol mundial. Assim, por que eu estou dizendo isso? Porque nós pesquisamos, tanto é que nós insistimos com a nossa patrocinadora aí, de que a gente queria esse ônibus com quatro pneus na frente, com quatro atrás, com toda a estrutura. Então, ele nos atendeu e eu estou muito feliz de poder entregar isso aí à torcida do Vila Nova. A chegada do novo ônibus para transporte dos atletas e da comissão técnica foi possível graças à parceria com a Unimed Goiânia, uma das patrocinadoras da equipe. Nas conversas com a diretoria, por que não ônibus? Havia necessidade e tal. E nós, então, resolvemos patrocinar com ônibus moderno, ônibus novo, ônibus customizado com os emblemas e os símbolos do Vila e com a logo da nossa Unimed, com a exposição da marca. Então, uma parceria realmente de ganha-ganha. A Unimed agora passa a patrocinar os quatro grandes times da capital. O patrocinar o futebol, que é o nosso maior símbolo no Brasil de esporte, tem tudo a ver com a Unimed Goiânia. A saúde mental, porque é uma atividade lúdica, a saúde física, uma atividade esportiva, faz parte da nossa essência, do nosso DNA.